Deu até um gás agora pra amassar essa de alfa, mano. Alfa nele fadaço. Agora a gente amassa, pô. É o buff da metinha. O que é Liga Latam? Cara, Liga Latam, mano, é... É uma liga entre a América aqui, mano. Todos os times da América vão disputar, tá ligado? Vale vaga pro Mundial. Então todos os times aqui da América vão estar disputando. Acho que é só da América Latina, né? Só da América Latina. América Latina, pra quem não sabe, é... É aqui pra baixo, tá ligado? Estados Unidos lá é América do Norte. Então vai ter o que aqui? Chile disputando, Brasil... Paraguai, Uruguai... Peru, Argentina... Colômbia... Esqueci o que tem mais aqui, mano. Aí vai ser isso aí, velho. Acre! Tá ligado? Acre os caras são jogos de barates. Brincadeira, rapaziada. Brincadeirinha de mau gosto, né, mano? Já ficou no passado essa brincadeira de ficar zoando o Acre, né, mano? O Acre, todo mundo sabe que é um país super desenvolvido. Que não precisa do Brasil pra nada. Tá ligado? Pô, aí é burro pra caramba. Ainda nem jogar mal, é ser burro, né, mano? Mano, eu vou contestar esse gank por quê, cara? Luiz Henrique mandou um real e noventa e nove centavos. SLVXO. E aí, Luiz Henrique? Muito obrigado, mano, pelo... Orra, time! Ajuda aí, velho! Ah, mano, essa melde também foi toda torta, velho. Eu não conseguia ver nada. Quando você vem de cima pra baixo, você não consegue ver nada, mano. Nossa, geral miado, mano. Ai, que bad, cara. Muito obrigado, Luiz. Tamo junto, mano. Meu Deus. É, mano. Eu também tô assim. Meu Deus, cara. Como é que a gente não matou ninguém? Que bad, mano. Que bad, cara. Meu farm, cara. Mano, a galera tá no glory e não sabe, mano, que eu não roubo farm de ninguém porque eu sou um jungle antes dos cinco minutos, cara. Puta merda, manos. Mano, a galera tá no glory e não sabe disso, velho. Meu Deus, multum. Oh, amassa o geral aí. Peguei, safado. Ah, quase um... Agulho o chiclete. Peguei, 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 peguei. Nossa, os caras são muito... Mano, não é jogar mal. Não é tá jogando mal. É o cara ser burro. Tá ligado? Não é deixar, tipo assim, pô, mano, você tá lutando errado. Pô, mano, você tá usando esse skill errado. Tá com o ban errado. Você tá buildando errado. Não, mano. É o cara... Pô, você tá roubando o meu farm. Pô, eu não roubo o farm de ninguém, cara. Você tava do meu lado. Tu farmou os gold e tudo, velho. Eu peguei uma catapa porque estava... Uma catapa não, um minion porque estava longe. Mid nem tem catapa. Ai, que susto, leque. Ih, demorou demais pra ultar, hein, mano. Dá pra te salvar da mina, hein. Nossa. Nossa! Soja, ele acabou o range do maluco. Eu vou buscar, mano. Achei que tinha red aqui, já ia roubar. Beleza, bora fazer o sanguinário agora, mano. Zé do sangue. Cara, a Liga da Tama, acho que vai ser só participação. Tipo assim, eu vou estar lá no evento. Eu acho que, como vai ter vários jogos, a gente não vai ser o foco. Eles vão só apresentar a gente, provavelmente, ali. Vai ser coisa pouca, tá ligado? Eu acho que não vai ser, tipo... Eu vou jogar lá e tudo mais. Vai ser coisa pouca. É, ultai novinha. Vai, Grock. Vai, Grock. Peguei. Achei que tinha cancelado... Morra. O Alpha tá gostosinho ainda, hein, mano. Com esses skinzinhos, então. O Alpha tá gostosinho ainda, cara. Já vou subir, já. Os caras nem vão esperar essa jogada de mestre. Black manda um real e setenta e cinco centavos. Tudo quebrado, mano. Boa tarde, Shotito KKK. Boa tarde, Black. Black não foi, né? Black não tem nem dinheiro, pô. O Black é o pedinte na live do pedinte, pô. Morre, trouxão. Vem, trouxão. Vem, trouxão. Passa fome. Bem jogado. Cara, eu vou passar fome de vez em ir embora, não. Tem que voltar ali pra pegar o last hit. Quando vai ser a Liga Latam? Vai ser no final de setembro. Final de setembro pra começo de novembro. Não, setembro é... Pra começo de outubro. E a gente... Por que você não faz no meu blue? Toma, ali. Mano, essa Lese tá folgada, hein, mano. Vai meter ele a ult aqui, fio. Caralho, que satisfatório, Lec. Ai, que merda. Nossa, mano. Eu fui muito satisfatório agora, rapaziada. Você tá doido, mano. Ó, valeu o seu like, hein. Batei uma metinha, rapaziada. Bom, como a gente bateu a metinha, a regra é clara. Se a meta é batida antes das uma hora de live, a gente aumenta a metinha. Não é mesmo? E basicamente é isso, né? Bora lá, né? Ihá! Agora é o pão, presunto e queijo. Era só o pão antes no seco. Agora é pão, presunto e queijo. Delicinha, né, mano? O cara já tá brigando lá, mano. O cara é um TF0, né, mano? É uns TF0. Olha a Lese. A Lese tá achando que ela tá em Narnia ali, que ela é deus, tá ligado? Olha onde o boneco tá, mano. Ai, tentei pegar, mas não rogou. Tá longe. Ele ganha speed, né, quando ele luta? Cara, esse moque de rainha é engraçado, né? Ah, porra, mena, ó. Ih, caralho. Morri. Rapazinha! Que merda que ninguém vai me roubar ali. Tá bom, levei o maluco. Tô quase fechando o machado de guerra. Pô, nossa TF tá boa, mano. Só tá faltando... A gente encaixar certinho os combos aqui. Eu acho que a Melissa não tá jogando muito bem. Ó o Grock. O Grock tá jogando igual a bunda dele. E o X-Burg é maluco. Não tem o que falar. Não, todo mundo tá jogando igual a bunda. Só eu tô jogando bem aqui, mano. E aí, Hernando. Salve, mano. Se escolher meu pick, calanguinho. É dezão no picks, mano. A vida é assim, cara. Desculpa. Nem tudo na vida de graça, né, cara? Na real, nada na vida de graça. Sempre tem um preço, né? O que você tá fazendo meu bagulhete aí, mano? Ah, esmai-tou o bagulho, né? Tá, Joe. Nossa, Grock. Meu Deus, Grock. Isso é seu menso, hein, mano? O cara não acerta uma parede, mano. Acho que ele tá num modo... Que é proibido acertar paredes de Grock. O cara solta... O cara solta pra dar um rolê, tá ligado? Meu filho... Tá correndo, mano, abre. Agora lança isso aqui, vai. Sem smite, só pra avisar. Mano, porque o Lapo tá levando tudo, você não tem... Ah, mano, se virem aí, velho. Vou lá pegar aquela kill no índio. E aí, meu mano? Nice! Fechar esse mortal, hein? Capitalismo tá comendo solto. Pô, mano. Eu preciso me alimentar, né, rapaziada? Desculpa, velho. Eu não vou ali no mercado e falar... Pô, tem como vocês me derem... Me derem... Me derem um saco de pão, um presunto, um queijo e um todinho aí... Free, mano? Os caras falam não. Tá maluco? Então a gente precisa de dinheiro pra comer, rapaziada. É a realidade, mano. Fechar o mortal, bora fazer uma antena agora? Cara, a antena é bom pro... Eu acho que a antena é o melhor, né, pro Faramir. Os Faramir não vão destacar o Radiante, não. É a explosão, né? E tá aquela bafurada lá e fé. Nossa, eu errei meu primeiro na cara. Sai fora, X-Buck. Você nem usa Red, mano. Estaca com a um dele, ó. Acho que estaca, né? Bom, já foi, já. Bom, tô só aqui no cantinho, só observando como é que tá... Como é que tá o movimento. Ah, ela passou, nem fudendo. Nossa. Que mau construtor. Peguei. Chama! GG, rapaziada. Massa é desse nexo aí, mano. Sim! Dá-lhe. Ih, caiu a... Caiu a Life. Puta merda. Mas por que será que caiu só pra vocês aí? Pegamos o Glória, hein? Dá-lhe. Dá-lhe que dá-lhe. 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 E aí? Eu ia lá.